Gostaria de dizer muitas coisas nesse show, no início desse show, mas, na verdade, com palavras, não sei dizer. Bom é grande o meu amor Por você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas, com palavras, não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder E explicar E explicar Nada Nada é maior Que o meu Amor E não há nada Me desespero A procurar Alguma forma De falar De falar Como é grande O meu O meu Por você Por você Nunca Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu O meu Por você Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Aleluia Mas, com palavras, não sei se esqueça Mas, com palavras, não sei se esqueça Nunca se esqueça Amém.